E passa bem um homem que foi resgatado ontem em Rio Preto, na região central da cidade. Ele estava em um rio que passa ali pela cidade. Os bombeiros ainda não sabem o que aconteceu para ele cair no local. As fotos mostram o resgate do morador de rua feito pelo corpo de bombeiros. Logo em seguida, ele recebe os primeiros atendimentos ainda na viatura e é levado para uma unidade de pronto atendimento com ferimentos leves. O homem caiu no fim da tarde desta segunda-feira no Rio Preto, na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, na região central da cidade. O rapaz ficou bem na lateral de concreto da canaleta do rio, que estava cheio por conta das chuvas do fim de semana. Ainda não se sabe como o morador de rua caiu no local.